Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Filosofia do Direito Privado. Antes de rapidamente apresentar o palestrante hoje, é um recado, brevíssimo, sobre as aulas no YouTube. Nós já estamos tratando disso, já estamos com os vídeos, inclusive, é só um trabalho rápido de edição que tem que ser feito para os vídeos ficarem à disposição de vocês, para quem queira rever ou perder alguma das aulas. Ok? Bom, na vez passada nós tivemos um convidado de fora, brasileiro, mas que dá aula fora do país. Mas esse curso, como eu mencionei no primeiro dia, é um curso que tem a ver, ele surgiu de um interesse na faculdade de Direito, no curso de pós-graduação em Direito da UFMG, um interesse que tem crescido pela Filosofia do Direito Privado. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês um aluno nosso, doutorado, o Daniel de Pado Andrade, que é aluno, mas também, para a minha satisfação, já é professor concursado na Universidade Federal de Viçosa. Então, o Daniel está dos dois lados do palcão, é professor, mas ainda é aluno de doutorado. E ele vai, então, hoje, falar para nós a respeito do Charles Freit. Então, desejo a todos uma boa palestra e, Daniel, a palavra está contigo. Ah, perdão. Antes, como de prática, só para lembrar, só para lembrar as perguntas, querendo fazer, façam pelo chat e, de preferência, identifiquem-se ao perguntar, para o Daniel saber de quem vem a pergunta. Então, é isso. Agora, sim, pedi perdão para o meu produtor aí pela confusão. Então, agora sim, Iago, pode passar aí para o Daniel. Bom, boa noite a todos aí que estão nos prestigiando em mais um módulo desse curso que é tão bacana. E eu já queria começar agradecendo a gentileza do convite, né, a toda a associação Serra de Minas, e, em especial, claro, aí a figura do professor Leandro, do professor Iago, né, que tão cordialmente tem conduzido e organizado esse evento. Bom, pessoal, eu queria também fazer um aviso, antes da gente adentrar na exposição propriamente dita, né, para ninguém falar que eu não avisei depois também no futuro, que a minha área de atuação ou de pesquisa, né, se é que eu tenho alguma especialidade aí nos últimos tempos, é mais voltada ao direito civil propriamente dito, né, ou à dogmática. Mas eu devo muito, e aí, em especial, ao próprio Leandro e todos os outros professores que compõem a linha direito civil na interdisciplinaridade, que é uma linha da pós-graduação lá na UFMG, por despertar o interesse, né, e por nos inspirar a tentar promover esse diálogo, né, ou a tentar trabalhar como interface entre o direito civil e seus fundamentos filosóficos, né, entre a filosofia e o direito privado ou direito civil, tá certo? Então, reforço aqui, né, mais uma vez, ainda a alegria de ter vários colegas e amigos participando também como palestrantes, né, inclusive meu orientador, enfim, vários outros que conheci, né, e tenho acompanhado, vou continuar acompanhando aí ao longo das próximas exposições. Beleza? Bom, então, dando início aqui, o tema que me coube, né, nessa data, foi a apresentação do Charles Fried, né, que é um teórico que faz muito bem essa articulação, né, eu acho que ele é um, talvez, um dos maiores expoentes contemporâneos dessa articulação entre filosofia e direito privado, mas hoje a gente vai focar numa interface específica, que é a filosofia diante do direito contratual. Então, um campo um pouco mais delimitado, um campo mais recortado, mas que eu acho que traz, talvez, um dos maiores potenciais, quando a gente pensa até no nosso próprio direito, porque o direito contratual no Brasil, ele tem sido levado um pouco na base da intuição, né, então nós temos até alguns trabalhos que tentam apresentar bases normativas, bases filosóficas, mas nunca com muito rigor metodológico, nunca com muito aprofundamento teórico, então, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter aprofundado um pouco mais, né, na leitura desse autor, e a ideia aqui é, então, apresentar, né, introduzir, fazer uma provocação para que vocês também, no futuro, deem um voto aí de confiança. Bom, passando aqui para frente, eu acho que nós poderíamos começar com a apresentação, né, do próprio autor. O Charles Fried, embora sempre seja chamado de Charles Fried, né, ele tem o nome no meio aí, o Anthony, e ele nasceu em 1935, né, já há um tempinho, lá em Praga, tá, na então Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, e ele acabou, né, por força do destino, fugindo das turbulências da guerra, indo parar nos Estados Unidos, né, onde ele já está há muito tempo, já está naturalizado, como estadunidense, e nessa trajetória, tá, ele acabou se formando, não apenas em direito, né, que é o que todos nós conhecemos, mas ele teve uma primeira passagem escolástica pelo curso de letras, e é interessante notar que isso, quando a gente olha em retrospecto, isso impacta alguma das teorias dele, né, ele dá muita, muita ênfase para a linguagem, ou para teorias da linguagem nos seus trabalhos. Há muito tempo, né, ele é professor, e até hoje é, embora tenha mudado ali a posição, a hierarquia dentro da Escola de Direito de Harvard, mas, paralelamente, ele sempre atuou, tanto conjugando uma carreira privada com o serviço público, então ele foi consultor de escritório de advocacia, ele foi advogado, e ocupou cargos de destaque no serviço público, né, ou cargos governamentais, ele ocupou o que seria análogo à posição aqui do procurador-geral da República durante um tempo, e também foi julgador da Suprema Corte de um estado, do estado de Massachusetts, durante um certo período, tá, e além dessa polivalência profissional, ele tem ainda uma polivalência, vamos colocar assim, ramos jurídicos, tá, ele já atuou em direito empresarial, direito romano, direito penal, responsabilidade civil, e para o que nos interessa aqui, principalmente, contratos, tá, e chama a atenção o fato de que, embora ele não tenha na sua formação, né, um grau formal, um diploma em filosofia, ele tem uma vasta publicação, não apenas jurídica, mas com uma forte interface com a filosofia moral, e ou com a filosofia política, né, ligando, ligando esses ramos aí com o direito, é, para nós, né, como eu disse, talvez a obra de maior destaque, né, o maior sucesso entre todas essas articulações que ele fez, seja o contrato como promessa, né, esse livro que teve a primeira edição publicada em 1981, que eu coloquei a foto, aí logo abaixo do seu criador, tá certo? Bom, aqui, então, fazendo um segundo aviso, eu vou tentar apresentar a teoria dele, o traço gerais, mas é claro que não dá para cobrir o livro todo, né, e nem é um livro tão grande, é um livro bastante sintético, ele usa uma linguagem bastante didática, né, voltada aí a estudantes, usa muitos exemplos, mas o conteúdo é bastante denso, então aqui já fica o esclarecimento de que nós optamos por uma série de recortes, talvez o que eu acredito que sejam as partes fundamentais da teoria, e a minha leitura dessas partes fundamentais, né, porque vocês podem imaginar, desde de 81 até hoje, muita coisa já foi escrita a respeito desse livro, e às vezes as interpretações são conflitantes. Beleza. Vamos começar, então, analisando o conteúdo da obra, a partir do seu contexto, tá, o livro, ele não foi escrito, né, em 81, o autor, ele admite que começou a escrever ele bem antes, né, no final da década de 70, e aí é importante a gente entender o que estava acontecendo no cenário, né, nas conversas, nos debates sobre direito contratual, no mundo, né, do common law, mas mais especificamente aí nos Estados Unidos. Bom, gente, nessa época, havia um debate a pleno vapor sobre qual é a fundamentação do direito contratual, ou quais os fundamentos normativos, ou qual teoria normativa serviria de base para a série de direito contratual. E o próprio Fried, ele pontua que existiam ali duas visões conflitantes, tá, ou dois grandes blocos, né, duas grandes correntes. Uma visão seria o que ele chama de tradicional ou clássica, baseada em uma ideia de obrigação contratual como mecanismo jurídico voltado à autoimposição de obrigações, ou à criação voluntária de obrigações, mas sem grandes aprofundamentos teóricos, né, então com um caráter mais descritivo, explicativo, e uma outra visão, uma outra corrente que ela nasce em contraposição a essa, uma visão que ele chama de visão crítica. E nesse grande balaio aí dessa visão crítica, a gente tem diversas subteorias, subvertentes, né, vários autores e autoras que colocam correntes contrapôs na visão tradicional. Bom, e sempre com um teor instrumentalista, né, o que eu quero dizer com isso? Teorias, teorias que tentavam alocar, identificar o fundamento do direito contratual na persecução de um outro fim, né, de uma finalidade externa, de um objetivo externo. Então, o direito contratual seria um meio, né, um meio de gestão administrativa para que se chegasse a uma outra determinada finalidade. E vejam, não um fim em si mesmo, né, ou não algo que decorresse da vontade das partes, como que iria aí a visão tradicional. E essas correntes instrumentalistas que vêm nessa linha crítica, elas atacavam principalmente a ideia de neutralidade da estrutura do contrato, né, que ainda era defendida pela visão tradicional. Ou seja, a gente tinha autores que colocavam em xeque a ideia de que as regras contratuais deixam as partes livres para perseguir os seus fins, né. Então, os instrumentalistas, ou as correntes instrumentalistas propunham em contraposição que, na verdade, as regras contratuais não buscam fornecer uma estrutura neutra para os contratantes perseguirem seus fins individuais, né. Na verdade, os acordos, os atos voluntários, os acordos de vontade são meios através dos quais o direito contratual atinge as suas finalidades últimas, né, os seus fins últimos. E quais seriam esses fins, quais seriam essas finalidades? Aí depende, né, varia de autor para autor. E a gente teve uma série de divergências, né. Então, várias, várias correntes instrumentalistas, cada uma com a sua própria finalidade, colocando o direito contratual como um meio para atingir esse fim, sempre trabalhando, né, em termos mais ou menos explícitos, com uma ideia de justiça distributiva. Ou seja, as regras do direito contratual seriam regras que permitiriam ali um ator estatal, por exemplo, o juiz, alocar, ônus e bônus, né, ou de maneira genérica, alocar bens entre as partes a partir de algum critério, tá. E aí cada corrente instrumentalista definiria, então, o seu próprio critério. Mas o que a gente tem, em geral, em comum a todas elas é exatamente essa ideia de que o direito contratual era visto como um meio para atingir uma outra finalidade externa. Então, esse era o contexto, né, uma visão tradicional sendo bombardeada aí por visões críticas e instrumentalistas. E aí o Charles Freed, ele apresenta o seu livro como uma resposta, né, quase que como um resgate da visão tradicional, mas não uma defesa da visão tradicional, mas uma atualização, né. Então, ele continua trabalhando com a ideia de fundamentação na autonomia da vontade, mas com uma série de aprofundamentos e de detalhamentos teóricos que faltavam, então, a visão clássica, ou seja, ele se apresenta aí como um representante atualizado, né, um oponente à altura dessas várias teorias instrumentalistas. E ele busca um fundamento autônomo para o direito contratual, ou seja, o direito contratual teria uma fundamentação, uma legitimidade em si, não e não como um meio para atingir determinados fins ou determinados objetivos estabelecidos pela sociedade. E, para isso, o marco dele é tentar justificar e unificar todas essas regras de direito contratual à luz de um único princípio, que, às vezes, ele chama de princípio da promessa, às vezes, ele chama de princípio promissório, eu vou chamar aqui de princípio promissório, um princípio aí no campo da moral. E o grande argumento dele é que as obrigações contratuais, na verdade, elas derivam das obrigações morais. E, para construir essa argumentação, ele mesmo se define, ele toma partido sob uma visão do ponto de vista da moralidade política liberal. E aí, ele explica, ainda que de maneira bastante breve, bastante singela, que ele acredita que cada pessoa deve respeitar a propriedade e a própria pessoa alheia dos outros, mas ser livre para perseguir seus próprios objetivos sem ser consumido, essa é uma grande preocupação dele, sem ser consumido pelas necessidades dos outros. E nessa toada liberal, o grande autor que serve de inspiração para o Friede é Kant, e ele pega especificamente, ele explora bastante uma diferenciação que o Kant faz entre a noção de bem, que ele chama de good no livro, e o certo, que seria lá o right. E qual que é a ideia aqui? Para o Friede, é muito importante que cada sujeito seja livre para perseguir sua própria, seu próprio modelo de vida boa, seu próprio bem, seu próprio bom, dentro de determinadas regras, e aí a gente estaria no domínio do certo. projeto. Mas o que é inadmissível sobre esse paradigma liberal é que algum agente externo, seja a sociedade ou seja o Estado, defina o que é bom, o que é um modelo de vida boa para cada um. Então, ele não admite esse tipo de instrumentalização, esse tipo de colonização dos planos, dos projetos individuais. Então, no fim das contas, o que ele tenta fazer, resumidamente, é defender a neutralidade da estrutura contratual, ou seja, ele quer defender a ideia de que o direito contratual é um arcabouço jurídico que permite que cada um perceba o seu próprio projeto, seja ele mais ou menos altruístico, mais ou menos arriscado, mais ou menos comum, ordinário, em coordenação com os outros, tá certo? Seriam essas as grandes ambições da obra. Agora, para atingir essas ambições ou para conseguir alcançar essas finalidades, ele começa fazendo uma longa digressão teórica sobre a própria moralidade da promessa ou sobre os aspectos morais que tangenciam o que é uma promessa, como uma promessa se forma, de onde surge o vínculo moral que dá a ela aquela tonalidade obrigatória. Então, ele se dedica bastante, esse é um tema que para ele é crucial. Bom, então, vamos fazer essa digressão também, acompanhando aqui o raciocínio do Frid, ele parte de um pressuposto de uma convenção geral promissória. O que isso quer dizer? Para ele, só é possível que as pessoas façam promessas porque existe subjacente um pano de fundo que permite uma compreensão automática entre as pessoas de que aquilo é uma promessa, de que a outra pessoa aceitou a promessa, de que quem fez a promessa sabe que o outro aceitou e isso gera uma expectativa e assim sucessivamente. Para ilustrar e para densificar esse conceito de convenção, ele usa o exemplo da própria linguagem, também usa o exemplo dos jogos que são convenções, mas o exemplo mais importante é o exemplo da linguagem. Então, para ele, assim como a linguagem é uma convenção que nós compartilhamos uns com os outros e que pode ser invocada para a comunicação, existe também uma convenção geral promissória subjacente a nós, as nossas relações e que nós podemos invocá-la e quando nós a invocamos, na hora, na hora, ali os interlocutores sabem que se trata de uma promessa e por isso ela pode, então, surtir os seus efeitos. e assim como a linguagem, a convenção geral promissória ela não tem uma finalidade precípua, ela é uma caixa de ferramentas, por assim dizer, que permite que a gente use para vários fins, então, a gente pode usar a linguagem para uma infinidade de finalidades, assim como a gente pode usar, invocar uma promessa para uma infinidade de finalidades, mas ele destaca que esse mecanismo ele é muito útil, ele é muito bem visto ou ele é muito desejável porque ele acaba a longo prazo expandindo as nossas possibilidades de coordenação social e as nossas próprias possibilidades de atingir nossos objetivos. Então, quando uma pessoa percebe que ela não será capaz, por exemplo, de atingir determinado fim que ela busca sozinha, que é, vamos, convenhamos, na maioria das vezes o que acontece, ela pode buscar, ela pode buscar apoio, apoio no Instituto da Promessa, de modo que ela, então, convida, ela induz alguém a participar junto com ela desse projeto e se essa pessoa voluntariamente aceitar, então, o que a gente tem aí é uma expansão das possibilidades, agora as pessoas podem se articular, podem se coordenar e atingir várias coisas por meio das promessas recíprocas que não seriam possíveis se a gente não contasse com esse Instituto. Bom, e ele destaca que pode até parecer paradoxal isso, né, porque quando alguém promete algo, de certa forma a pessoa, ela transforma o que antes era um curso de ação moralmente neutro ou opcional, ela transforma aquilo em algo obrigatório, então, de certa maneira, é uma autorrestrição, não é? É uma autocontenção da liberdade, mas, embora seja uma autorrestrição da liberdade, ela é feita exatamente para aumentar, para potencializar as hipóteses, as situações possíveis de coordenação, então, é apenas um falso paradoxo, né? Agora, o fato da promessa ser útil e ser desejável, porque ela expande as nossas possibilidades de coordenação, não responde ainda porque que ela vincula o promissor, né, ou o promitente, e aí o Frieder ele tenta explicar porque que na visão dele, quem promete algo a alguém, não pode, por exemplo, se arrepender, mudar de ideia e depois quebrar, quebrar essa promessa, e ele considera várias posições, que infelizmente aqui não dá tempo de contrapor, e apresenta a dele, que é que a resposta está na noção de autonomia e de confiança, ou seja, são as noções de autonomia e de confiança que justificam porque o promitente não pode voltar atrás na palavra dada, não pode quebrar a promessa, né, porque ele era livre num primeiro momento para prometer ou não, e ele voluntariamente, né, ele voluntariamente promete, e ao prometer, ele gera a expectativa no promissário, né, no destinatário aí da promessa, de que ele, de fato, seguirá determinado curso de ação, então vejam, ele não precisava fazer aquilo, voluntariamente ele fez, né, convida aí o promissário a confiar nele, gera uma expectativa, e para o Frid, nesse sentido, ele induz uma vulnerabilidade no promissário, a partir desse momento, o promissário, ele está vulnerável, ele está aberto por conta da expectativa, porque o promissário antes, estava tocando, por assim dizer, sua vida sozinho, e não, e não colocava o promitente nos seus planos, né, mas com essa aproximação que a promessa, a promessa possibilita, agora o promissário acredita que o promitente ou o promissor vai ajudá-lo efetivamente a atingir os seus fins, então, nesse, nesse sentido, se houver a quebra da promessa, o que ocorreria é um abuso dessa expectativa que ela foi criada voluntariamente no promissário, tá, então, ele tenta, com essa exposição, com esse arranjo, trazer uma, uma, uma resposta kantiana, né, uma resposta liberal, a pergunta de por que a promessa vincula, tá, porque ela deve ser cumprida, não apenas porque ela é importante, porque ela é útil, mas aqui eu abro um parêntese, porque ele, em outro capítulo do livro, ele ressalta um ponto que às vezes passa batido por alguns comentadores, né, esse é um ponto, inclusive, que o Ayri, que já foi tema nosso aqui, critica muito o Fried, né, que é o tema da bilateralidade, né, porque quando, quando a gente lê o título, né, contrato como promessa, parece que o foco é apenas em quem faz a promessa, né, parece que o foco é no promissor, no promitente, mas eu vou sair aqui em defesa do Fried, porque ainda que de maneira breve e sem muitos aprofundamentos, ele deixa claro que na visão dele a promessa era um fenômeno interrelacional ou bilateral, porque toda promessa é uma promessa de alguém para alguém, toda promessa, ela só se dá num contexto aí de alteridade, né, o promissor, ele gera uma expectativa e um promissário, então, um primeiro requisito de toda promessa que ele apresenta é o requisito da comunicação, ou seja, a promessa tem que ser comunicada para o promissário, né, se ele nunca, se ele nunca souber que alguém prometeu algo para ele, ela não é propriamente dita uma promessa e aí é inócuo a invocação daquela convenção promissória, né, que serve de pano de fundo e para explicar isso ele dá o contraste ou ele apresenta o contraste entre promessa e voto, voto aqui não no sentido de voto que a gente está aí no meio das eleições, né, mas aquele sentido de voto por exemplo dos monges, né, o voto de, como é que se chama, o voto de silêncio, por exemplo, né, uma autoimposição, vamos simplificar assim, e ele dá o exemplo de uma pessoa que fala para si mesma, né, que ela quer doar dinheiro para uma rádio local, então ela fala, eu quero muito doar dinheiro para a rádio local, isso é uma promessa? Para ele, não, porque não há comunicação, então isso aí poderia ser considerado no máximo um voto, tá, porque você está, você não tem um interlocutor, e além disso, para complementar ainda um outro requisito aí para que a promessa atinja, vamos colocar assim, sua perfectibilização moral, ela tem que ser aceita pelo promissário, ela tem que ser aceita pelo seu destinatário, para que ela seja voluntária nas duas pontas, para que ele se mantenha aí fiel à sua, a sua matriz baseada na autonomia, e aqui ele dá um exemplo muito bizarro, mas que é bastante ilustrativo, ele dá o exemplo de uma pessoa que recebe uma ligação de um, de um casal, que comunica, então, né, a pessoa que atendeu o telefone, que por conta da visão que esse casal tem de que o mundo está ficando super populoso, esse casal está prometendo, através da ligação, prometendo a quem atendeu que não terá mais filhos, então, imagina que você recebe uma ligação de um casal prometendo a vocês que não terá mais filhos além de dois, se prometem, se comprometem a ter no máximo dois filhos, e é interessante, né, porque ele disse que ele não queria ter, ele não queria participar dessa relação, né, não é nem questão dele liberar eles da sua promessa, dele executar ou não essa promessa no judiciário, ele só não queria fazer parte dessa promessa bizarra com pessoas desconhecidas, e para evitar que esse tipo de coisa estranha aconteça, né, dentre outras, é importante que o promissário aceite a promessa, tá, bom, então, com isso, meio que a gente tem um panorama geral do que seria a análise da moralidade promissória, né, os aspectos morais da promessa, e aí, em cima disso, ele faz um link com o contrato, né, ou seja, a partir daí, ele dá um pulo para o mundo do direito, né, enfim, ou ele faz essa ligação com o mundo do direito, afirmando, tá, que o contrato nada mais é do que um tipo especial de promessa, tá, então, o contrato é um tipo de promessa qualificado pelo seu reconhecimento jurídico, e é o princípio promissório, então, que, ao dar fundamento para a vinculação das obrigações promissórias morais, é o princípio promissório que também, de tabela, né, dá fundamento e legitima a obrigatoriedade das obrigações contratuais, tá, então, em última análise, o princípio promissório, ele legitima a própria violência ou a própria coerção que o Estado depois pode utilizar para fazer valer aquela promessa, tá, e aí ele afirma nesse sentido que o contratante deve cumprir sua obrigação, e agora vem um tema bastante polêmico, depois a gente vai voltar nisso, que é a punição para quem não cumpre, tá, e para ele a punição seria pagar o equivalente monetário daquela prestação, tá, então, a partir do princípio promissório e a partir da obrigatoriedade moral das promessas, ele conclui que o contratante sendo, acima de tudo, um promitente também, um promissor, ele deve cumprir a sua promessa, né, que no caso é a sua obrigação contratual, sob pena de pagar o equivalente do que valeria aquela prestação, é, então, vejam aqui que, fazendo um paralelo com o nosso direito, né, que ele sai, que ele sai em defesa de uma solução que a gente poderia chamar aqui no Brasil de tutela pelo equivalente pecuniário, né, em contraposição à chamada, chamada tutela específica, mas que nos Estados Unidos coincide e vem muito a calhar, porque explica exatamente a regra geral, que continua sendo a regra geral até hoje, no Common Law, que é a regra de cobrar do devedor inadimplente o equivalente da prestação inadimplida sob a epígrafe, né, do que nós chamamos de Expectation Damage. Bom, então, esse seria o paralelo que ele faz, né, então, o princípio promissório, ele concede obrigatoriedade para a promessa do ponto de vista moral, e isso, por sua vez, concede obrigatoriedade do ponto de vista jurídico acarretando aí esse paralelo e daí a ideia de contrato como promessa, né, existindo, portanto, uma coincidência. Agora, em vários pontos do livro, e isso é muito importante ressaltar, ele reconhece que não é apenas o princípio promissório que tangencia, vamos colocar assim, o direito contratual. Então, desde a primeira edição do livro, lá em 81, ele admite que, embora o princípio promissório, na visão dele, seja o que fundamenta e o que dá unidade e o que organiza e o que legitima, né, o direito contratual, existem algumas situações em que outros princípios jurídicos, né, residuais, excepcionais, atuam em torno de relações contratuais ou na formação de uma relação contratual ou quando uma relação contratual dá errado, né, ou seja, ele não é um purista no sentido de negar absolutamente a incidência de outros princípios, tá, como a gente vai ver, ele pode ser considerado um purista no sentido de que ele reconhece a incidência desses outros princípios, pelo menos na visão dele lá de 81, a partir de um campo que não é o direito contratual, né, então ele faz uma sacada aqui que acaba sendo bastante criticada depois, que é o seguinte, a maioria das partes do direito contratual para ele está fortemente embasada e lastreada no princípio promissório, outras partes, partes excepcionais, partes pontuais do direito contratual, não estão lastreadas diretamente no princípio promissório, ele mesmo admite que não tem como explicar elas a partir dessa ideia de autoimposição, de auto comprometimento a partir da promessa, e aí ele defende de que na verdade então essas partes não são direito contratual, né, e aí ele consegue purificar, vamos colocar, consegue manter o direito contratual todo embasado no princípio promissório, e o que não é embasado no princípio promissório, na verdade, são outros campos, né, que seria análogo aqui ao que a gente chamaria de responsabilidade civil, por exemplo, ou outros campos de proteção do vulnerável, etc, etc. Agora, ele mesmo admite que ao reconhecer que esses outros princípios incidem, né, em áreas que tangenciam o direito contratual, ele tem que apresentar uma defesa que mostre que esses princípios não vão conseguir invadir, né, não vão conseguir suplantar o princípio promissório, pelo menos naquele domínio que ele tenta o tempo todo estabelecer. E esse é o grande desafio, né, que ele gasta mais da metade do livro tentando mostrar áreas em que incidem outros princípios que não o princípio promissório e que trazem outros raciocínios jurídicos, né, que para ele não são o direito contratual, mas que segundo ele não invadem a esfera do direito contratual e ele tenta defender isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de três institutos aqui, mas ele faz isso com vários outros, tá, infelizmente não dá tempo da gente passar por eles. vamos dar uma olhada no Instituto do Erro, da Frustração e da Impossibilidade, tá, isso é uma tradução, né, minha, livre, não é exatamente, não significa necessariamente a mesma coisa do que nós pensamos aqui, né, no direito brasileiro, mas eu vou, eu vou esplanar os casos que ele usa e aí eu acho que a gente tem uma base boa de como funciona cada um, tá, para explicar o erro e a Frustração, ele invoca aqueles famosos casos da coroação, salvo engano, do rei Eduardo, Eduardo VII, uma coisa assim, lá no início do século XX, em que haveria uma passeata, né, para coroar o rei, mas ela acaba sendo cancelada porque o rei estava doente. Bom, e várias pessoas tinham alugado camarotes, tinham alugado imóveis ali nas redondezas para assistir. Então, o caso que ele usa para exemplificar o erro é o caso da pessoa que depois que a passeata já havia sido cancelada e isso já era público, a pessoa mesmo assim, ela, ela contrata, ela contrata a locação do imóvel, então ela incorre no que ele chama de mistake, né, é um pouco análogo ao nosso instituto aqui do erro, com essa ideia, enfim, de que a pessoa ela estava com uma compreensão errada da realidade, ela acaba entrando em juízo depois e sendo liberada das suas obrigações contratuais. Bom, a frustração tem um caso que também decorre desse caso da coroação como exemplo, mas nessa situação o contrato tinha sido feito antes do cancelamento, né, então vejam, as partes fizeram um contrato de locação e depois a passeata é cancelada de modo que o espírito, vamos colocar assim, a intenção dos contratantes foi frustrado, tá, e aí os tribunais também liberaram o locatário das suas obrigações. e a impossibilidade ele dá o exemplo de uma casa de teatro que tinha se comprometido a disponibilizar ali o seu local, né, o seu palco para alguns artistas, mas ela pega fogo, né, a estrutura pega fogo e vai a chão de modo que é impossível cumprir essa obrigação, então, o dono do teatro ele é liberado da sua promessa, né, vamos colocar assim, do ponto de vista jurídico pelo tribunal por conta do Instituto da Impossibilidade. Bom, para o Frid, esses três casos eles apresentam um desafio para o princípio promissório, porque em nenhum desses três casos as partes efetivamente entraram em um consenso voluntário, né, nesses três casos existe para ele uma lacuna no contrato ou nas conversas entre as partes a respeito da alocação dos riscos, elas não previram, né, elas não consideraram que haveria um erro, que o contrato seria frustrado ou que o contrato ficaria impossível. Então, como defender que é o princípio promissório que fundamenta esse tipo de situação quando as partes não contemplaram essas situações nas suas promessas recíprocas? Esse é o grande problema. E aí o Frid, ele fala, não, tudo bem, nesse caso a gente pode recorrer a outros princípios jurídicos, que ele chama de princípios residuais, princípios excepcionais, princípios externos, e aqui ele elenca três, né, o Thorth Principle, mais ou menos análogo aqui à ideia de responsabilidade civil, que seria um princípio que nos compele a reparar o dano, o dano injusto casal da alguém, o Restitution Principle, que é mais ou menos, né, análogo à nossa ideia aqui de enriquecimento sem causa, e o objetivo desse princípio é fazer com que uma pessoa não obtenha um benefício por uma causa injusta, e para ele, quando nenhum desses dois resolverem, a gente pode abrir mão de um último recurso, tá, que é o Sharing Principle, que seria mais ou menos princípio do compartilhamento, na ideia de que existe um princípio geral que compele todos os sujeitos que entram em operações conjuntas a dividir os riscos, ou seja, a dividir os fardos, já que os dois estavam ali se beneficiando em certa medida daquela empreitada. Bom, então, infelizmente não dá para aprofundar muito, mas aqui a ideia, como vocês podem ver, é só exemplificar como que ele admite outros princípios para além da autonomia em sentido estrito, da promessa em sentido estrito para resolver casos que para ele em 81, pelo menos, não eram casos de direito contratual, mas eram casos de acidentes contratuais que por uma questão de conveniência nós no direito amarramos didaticamente juntos. E ele, enfim, para defender o seu ponto, ele deixava claro que a aplicação de todos esses princípios concorrentes, ela nunca suplantaria o princípio promissório no seu campo de atuação, porque os termos do contrato sempre seriam uma barreira. Então, por exemplo, se o contrato tivesse ali uma cláusula prevendo o que vai acontecer no caso de incêndio, não seria necessário recorrer, ou juízes não precisariam recorrer ao tort principle ou aos outros dois princípios para resolver o caso ali da impossibilidade. Então, para ele, o fato de que esses problemas só surgem na omissão e na lacuna mostra que ele continua correto, que o coração do contrato continua sendo o princípio promissório. Bom, e aqui eu vou resumir rapidamente três críticas para tentar fechar dentro do nosso tempo, que a teoria do Fritz sofreu, mas são apenas três das muitas críticas, só que isso de certa forma pode ser visto como uma amostra de sucesso. Eu não falei antes, mas eu vou ressaltar aqui, não sei se eu deixei isso claro, o livro do Charles Frieden é um grande marco do direito contratual norte-americano por uma série de fatores, mas ele é praticamente um interlocutor necessário. Se você quiser propor, pensar ou dialogar direito contratual no comum ao comum todo e mais especificamente nos Estados Unidos, é obrigatório que você se posicione em face da teoria do Fritz, seja concordando, seja discordando, enfim, mas ele influenciou bastante tudo que veio depois dele. E claro, isso atraiu uma série de críticas, várias pessoas concordando, que aqui, por conveniência, eu excluí, mas várias pessoas discordando. Vamos pegar, então, aqui, três críticas. Por exemplo, o Peter Benson, ele aponta uma crítica que, só um parêntese, salvo engano, vai ser tema do nosso curso aqui também, é um grande teórico do direito contratual, mas, enfim, ele aponta uma divergência entre a teoria do Fritz e o próprio direito contratual estadunidense, com base no fato de que, se a gente levasse a ferro e fogo a ideia de contrato como promessa, toda promessa deveria ser executada pelo Poder Judiciário, não é? Porque é isso que o Fritz defende, que a execuibilidade jurídica decorre da obrigatoriedade moral. Então, mesmo uma promessa boba, uma promessa de doação, uma promessa frívola, todas essas deveriam ser executadas. E o Fritz, pelo menos na primeira edição, lá em 81, ele não, de fato, ele não se atenta para esse problema. Então, é uma crítica pertinente. aí a gente tem uma crítica de uma outra grande teórica, a Siana Schiffrin, que acusa o contrato como promessa ou a teoria do Fritz de, na verdade, divergir do próprio princípio que ele invoca. Então, ela fala que ele não é fiel o suficiente ao princípio promissório. E por quê? E essa eu acho uma crítica especificamente pertinente. Ela fala que se ele fosse mesmo fiel ao princípio promissório, ele defenderia que a consequência do descumprimento de uma obrigação contratual não é dar o equivalente em dinheiro, mas é dar o próprio bem que o promissário achou que receberia. Então, por exemplo, se o prometente se comprometeu a entregar um carro, o Fritz defenderia que na falta, no descumprimento, o prometente pode entregar o valor do carro em dinheiro. E a Schiffrin fala mas a ideia não é tutelar a expectativa e evitar o abuso da vulnerabilidade que foi induzida, então a expectativa era receber um carro e não receber dinheiro. Então é uma crítica bastante pertinente também. E aí a gente tem uma crítica que na verdade ela não afasta as conclusões, mas é uma crítica engraçada porque é uma crítica direcionada ao fato de que a conclusão, algumas conclusões da teoria do Fritz coincidem com conclusões que ao longo do tempo a análise econômica do direito também chegou. Então acusam ele pelo fato de que uma corrente instrumentalista que hoje é a dominante, inclusive nos Estados Unidos, defende exatamente alguns tópicos ou para alguns autores da análise econômica do direito defendem exatamente alguns dos tópicos que ele defende. Então, por exemplo, o Posner também defende o que nós falamos da regra dos expectation damage, ou seja, a regra de quem quebra o contrato, quem descumpre a promessa contratual deve entregar o equivalente, só que ele defende isso a partir de um argumento econômico, defendendo, apresentando a ideia de que isso possibilita quebras eficientes, que isso leva a longo prazo a uma eficiência econômica. A pessoa, quando ela vê que tem uma oportunidade melhor, ela pode sair daquele contrato pagando o que a outra esperava receber, e então, de certa maneira, ele está coincidindo com o Frid na defesa dos expectation damage, ou seja, na defesa do remédio da tutela pelo equivalente pecuniário. Então, essas aí são três críticas, ou três linhas de crítica que a teoria tem sofrido. E, para finalizar, eu queria trazer aqui uma última reflexão sobre o balanço posterior, o balanço final que a gente pode fazer dessa teoria, usando como pano de fundo exatamente o texto que nós recomendamos para a leitura, que é um texto de autoria do próprio Frid, que saiu como pós-fácil da segunda edição do livro, de 2015, mas que também foi publicada em um periódico, também foi publicada como capítulo de uma obra coletiva, e o contexto dessa autocrítica do Frid é um contexto de que foi promovido um seminário 30 anos depois do livro, ou seja, lá em 2011 foi feito um grande seminário, vários contratualistas teóricos da filosofia e do direito contratual apresentaram suas críticas, as suas convergências, as suas divergências, e depois o Frid publicou um texto dando a sua resposta. E foi isso que muitos de vocês leram aí. O que ele pontua nessa resposta que eu queria destacar aqui? Primeiro, ele admite que desde que a primeira edição saiu, o cenário mudou, então hoje para ele o cenário está dominado majoritariamente por teóricos da análise econômica do direito, então de todas aquelas várias teorias instrumentalistas, essa seria a que sobreviveu e a que se estabeleceu, embora, claro, existem outras, mas essa é majoritariamente adotada lá no cenário estadunidense. Ele faz uma autocrítica também admitindo que ele não deu a devida importância ao tema da interpretação contratual, então muito provavelmente ele dá alguns indícios disso nesse texto mais recente, alguns casos em que ele fala que nós temos que invocar princípios externos ao direito contratual e que são casos fora do direito contratual, talvez a gente não precisasse fazer isso se a gente refinasse um pouco a própria ideia de interpretação contratual, e aí ele mesmo dá algumas dicas para quem quiser seguir pesquisando para fazer paralelo com a interpretação constitucional, a interpretação estética, a interpretação bíblica, etc. E no final, ele faz o... Para ele, a grande falha, a maior falha foi não ter tido devido cuidado na transição do moral para o jurídico, e isso, de certa forma, é meio que uma resposta àquilo que a gente já viu, que é a crítica do Peter Benson, então o Frito fala, olha, em 81, eu fiz quase que uma transposição automática das obrigações morais para as obrigações jurídicas, mas quando a gente vai para as obrigações jurídicas, a gente tem uma série de coisas que a gente não tinha antes, como externalidade, custos e riscos, terceiros envolvidos, juízes, oficiais de justiça, advogados, e uma série de outras considerações, como considerações do ponto de vista da justiça, como recurso escasso, do custo da implementação da justiça, etc. E ele admite que ele não deu a devida atenção. Agora, o mais interessante, e aqui eu pego a última expressão do prefácio dele para a segunda edição, é que ele continua muito orgulhoso, então ele cita esse trecho famoso, que é título de uma música francesa, para dizer que não se arrepende de nada, que no fim das contas, olhando para trás, ele continua convicto que o princípio promissório é a base, é o fundamento principal do direito contratual, apesar de todas essas revisões e de todas essas autocríticas que ele mesmo destaca, mas agora como uma provocação para que os outros façam essas adaptações. E aqui, apenas a título de curiosidade, a gente ainda tem poucas publicações dialogando com essa obra mais recente. Então, quando vocês procurarem aí na internet ou em bibliotecas, vocês vão ver que a maioria dos textos que citam o Frid, e são pouquíssimos em português, eles citam a primeira edição, ou seja, estão de certa forma desatualizados. E aí, para fechar, eu queria só deixar aqui no ar a provocação de qual seria a utilidade, então, da gente estudar essa teoria, a teoria do contrato como promessa aqui no nosso contexto atual brasileiro. Eu queria propor aqui duas funções, que eu acho que são importantes. Uma primeira, uma função mais didática, que é de entender e assimilar do ponto de vista comparado o direito contratual do common law. É muito importante, se alguém quiser um dia entrar, adentrar no direito contratual estadunidense, tem que passar necessariamente por esse debate. Então, aqui, para a gente poder assimilar o direito contratual estrangeiro. Agora, além disso, com várias ressalvas, com várias cautelas metodológicas, eu acho que a gente pode tentar aproveitar materialmente e substancialmente alguns aspectos. e eu faço aqui um paralelo bastante precário, é verdade, mas em relação ao cenário, o contexto ao qual o Fritz escreveu a obra lá em 81 e o contexto nosso atual do direito contratual brasileiro. Quando o Fritz escreveu em 81 nos Estados Unidos, a gente tinha uma teoria clássica sendo atacada por todos os lados, porque ela era superficial, ela não apresentava bases sólidas, embora ela invocasse a ideia de autonomia da vontade, uma base liberal para o contrato e tal. E várias teorias instrumentalistas surgiram atacando ela, o direito contratual na verdade busca isso, busca aquilo. Eu arrisco dizer que a gente está num momento não igual, mas um momento parecido. Se vocês lerem os manuais nossos ou os artigos ou até textos de maior envergadura, vocês vão ver que existe um ataque maciço a um paradigma liberal que hoje é quase que um espantalho. Então, todo texto de direito contratual começa descascando o paradigma liberal do contrato. Enfim, falando, olha, isso não se justifica mais, essa ideia de que o Estado não interdém e tal, e tal. E, sobre os escombros desse ataque, eu diria que duas grandes teorias instrumentalistas têm ganhado força no Brasil. A primeira, desde lá da construção do direito civil constitucional, aquilo que alguns autores chamam de visão solidarista do direito contratual. Então, uma visão marcada por uma ideia redistributiva voltada para o altruísmo, para um contratante se atentar para as necessidades do outro e satisfazê-las. Então, é isso que a gente poderia chamar, usando aqui a denominação, por exemplo, do Luciano Tim, de corrente solidarista. E a gente tem uma outra que está se fortalecendo, usando o próprio Luciano Tim como exemplo, mais uma vez, que é a análise econômica do direito contratual no Brasil. Então, a gente tem cada vez mais artigos e até inovações legislativas e jurisprudenciais que incorporam uma ideia de que o direito contratual tem que, na verdade, buscar eficiência. e essas duas correntes que eu acho que convivem no Brasil hoje, elas se valem muito da abertura que as cláusulas gerais proporcionam do ponto de vista legislativo e especificamente a cláusula geral da função social dos contratos lá do 421. Bom, então é isso, eu acho que vale a pena talvez pensar se a gente não pode não trazer o contrato como promessa, mas algo do tipo para ser talvez um oponente à altura dessas duas correntes instrumentalistas, de modo que force elas a refinarem seus argumentos, enfim, de certa maneira aumentar o nível do debate do direito contratual brasileiro. E com isso eu queria fechar agradecendo mais uma vez porque eu acho que é isso que esse evento tem feito, sofisticar e trazer novos pontos de vista. Então, agradeço mais uma vez pela gentileza do convite. Passar a palavra de volta aí, Leandro. Oi, perdão. Obrigado, Daniel. Temos uma pergunta já do André Maciel. Eu vou ler para ti, ok? Professor, como você enxerga a uso da teoria do Freud, a categoria do comportamento social típico, como desenvolvida pelo Carl Lahrens? Existiria, nesse caso, uma proposta implícita? Qual é essa área fora do campo contratual? Bastante interessante a pergunta, Daniel. Passo a bola para ti. Obrigado. 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 André, muito obrigado. De fato, é um dos desafios. Eu acho que essa teoria do Lahrens do comportamento social típico, ela força alguns refinamentos. Para começo de conversa, é importante a gente partir sempre do marco de que o Lahrens escreve lá num outro contexto, que é o contexto do direito da tradição romano-germânica, do civil law, mas isso, de maneira alguma, tira o peso dessa questão. Eu vou ser bem sincero, a leitura que eu tenho do contrato como promessa, eu me lembro que o Frida trata de comportamentos tácitos ou comportamentos concludentes apenas quando ele vai falar da aceitação, ou seja, apenas quando ele vai falar do promissário aceitando. então, ele admite expressamente que a aceitação não precisa ser direta, expressa, clara, ela pode ser feita por meio de comportamentos. Agora, eu não sei se eu poderia ousar aqui generalizar, ele também admite que a própria promessa, ou seja, que a própria oferta do promitente, do promissor, seja também feita dessa maneira concludente, ou dessa maneira tácita. em princípio, dando um chute aqui, eu não acho que é impossível fazer essa conciliação, o que a gente poderia fazer é refinar a teoria do Frida para tentar mostrar que existem diferentes maneiras de se expressar promessas e de se expressar também a aceitação. Então, se a gente conseguir fazer esse movimento, eu acho que dá para incluir o comportamento tácito, o comportamento concludente, o comportamento social, típico na grande categoria do contrato como promessa. Ok, agora uma pergunta do Henrique, Daniel. Então, vamos lá. Professor, o que o senhor acha da postura, digamos, amigável do FRAD para com a análise econômica do direito? Não acho que essa aproximação dos resultados do contato com promessa e com a análise econômica do direito é estranha, tendo em vista a distinção tão profunda de premissas, uma deontológica, outra instrumentalista? Não parece haver uma simpatia ideológica pela comunhão de ideias liberais e contra a intervenção estatal que se junta contra uma visão social do direito? excelente pergunta também, agradecer ao Henrique, enfim, o Henrique, eu imagino que seja, grande colega e amigo também da pós-graduação. Olha só, eu, na minha visão, eu concordo, se a gente lê principalmente, não a obra original, mas se a gente lê o pós-fácil, esse capítulo novo que ele faz de balanço, chega a parecer estranho o quanto ele é complacente com a análise econômica do direito, quase, alguém poderia dizer, alguém mais, um pouco menos benevolente, poderia dizer que ele está se juntando ao campeão para não perder, porque ele sabe que é a corrente que está dominando, mas na verdade, ele mesmo, ele explica, e aqui a gente tem que fazer justiça ao Fried, ele explica da seguinte maneira a convergência que muitos criticam com a AED. Segundo ele, embora a AED parte de uma premissa utilitarista, instrumentalista, e a teoria dele parte de uma perspectiva deontológica, kantiana, as duas se aproximam numa perspectiva anterior, que ele chama de ex-ante, porque as duas buscam maximizar ou fazer um desenho institucional contratual que possibilite a maximização de possibilidades de vivência, a maximização de possibilidades para todos os sujeitos. Então, segundo ele, isso faz com que a AED se aproxime da ideia de contrato como promessa. mas ele ressalta que olhando para trás ou do ponto de vista ex-post, quando o contrato é quebrado, que aí as diferenças segundo ele ficariam mais marcadas, porque para a ideia de contrato como promessa, o contrato tem que ser cumprido em virtude da força moral que vincula quem invoca a convenção geral promissória, enquanto o pessoal da análise econômica do direito falaria que tem que ser cumprido ou que a regra desenhada tenha que ser uma regra que favorece ou não o cumprimento a depender tão somente do grau de atingimento da eficiência da utilidade. O problema aqui, é que mesmo essa diferença ex-post, quando os dois defendem a regra dos expectation damage, eles voltam a se aproximar, então, talvez aqui para o Fritz ser de fato leal à sua premissa, talvez ele devesse conceder a crítica da Siana Schiff e defender o remédio da tutela específica. Mas, enfim, é uma excelente questão, eu concordo que há uma aproximação que é estranha, no mínimo é uma aproximação curiosa. de ser enquanto a audiência prepara mais perguntas, eu vou aproveitar para fazer a minha. Na verdade, uma pergunta que eu já tinha engatilhada, Daniel, é sobre esse tópico que tu mencionou no fim, aí eu não sei se tu ainda quer falar sobre isso, porque acho que pela razão do tempo, quando tu te referiu a essa crítica da Schiff printo, não fez uma apreciação. Então, se te parece que essa crítica é fundada, eu quis perguntar isso porque eu sei que esse tema é caro para ti, então, se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, eu queria te dar a oportunidade, mas eu já vou então emendar uma outra pergunta para o caso de essa primeira ter ficado prejudicada, que é o seguinte, é uma provocação, porque tu defendeu o Freire sobre quanto à crítica, a falta de bilateralidade, porque na verdade o argumento envolve as duas partes e eu concordo com isso, porque de um lado tem o promitente que se obriga porque ele faz uso de uma faz uso de uma prática, invoca a prática da promessa, lança a mão dessa prática quando não precisaria fazê-lo, mas tem também a expectativa que é suscitada no promissário, então, ok, as duas partes fazem parte do argumento, mas eu queria te perguntar se tu acha que isso é suficiente para caracterizar esse argumento como um argumento de correlatividade, ou se não seria o caso de dizer que esses dois argumentos são um argumento com tanto independência, então, então tu tem, vamos dizer, a reprobabilidade da conduta de alguém que se vale de uma prática valiosa como a prática da promessa e depois quer atrair a confiança alheia e a confiança mesmo, se esses argumentos não são independentes e como argumentos são independentes, então eles ainda não fariam com que a teoria do contrato como promessa fizesse juros ao que o IREB chama de correlatividade própria do direito privado. Beleza, são excelentes questões também aqui, sendo apertado pelo Leandro, depois eu vou dar a palavra para ele mesmo responder, acho que vai ser melhor, mas, enfim, vou dar alguns insights aqui sobre essa questão da Sian Schiffen, de fato, é um tema que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos, estou tentando pesquisar isso porque eu acho que a ideia de remédios para o descumprimento contratual, de consequências para o descumprimento contratual no Brasil ainda precisa ser bastante mais aprofundada, melhor elaborada. Bom, então, para quem quiser depois dar uma olhada, salvo engano, o artigo que ela aponta essa crítica se chama A Divergência entre Contrato e Promessa, Então, é um título muito provocativo, já começa desde o título atacando o Freed, mostrando que, na verdade, não está tão ligado na teoria dele, não está tão amarrado à premissa e à conclusão. E ela não aponta só essa divergência, isso é importante notar, ela aponta uma série de outras divergências. Então, por exemplo, ela acusa o Freed de ser simpático com o dever de mitigar os próprios prejuízos e demonstra que esse dever não decorreria diretamente de um princípio promissório, mas, enfim, focando na questão da tutela específica, o argumento é o seguinte, o direito contratual ao permitir que a parte inadimplente dê apenas o equivalente e não o que nós chamaríamos aqui no Brasil de tutela específica, tentar coagir a pessoa a entregar exatamente aquilo que a outra queria, o direito não atende exatamente às expectativas, que é um dos dois fundamentos para o Freed. E aí, de maneira mais geral, no decorrer desse artigo, a Schiffen propõe que o direito contratual, na verdade, ele deveria ter uma função de desestimular um etos oportunístico, que é aquilo exatamente que o pessoal da análise econômica do direito defende com a quebra eficiente do contrato e que isso seria incompatível. Agora, aproveitando a abertura, eu vou apresentar aqui a resposta que o Freed dá no pós-fácil para essa crítica específica. A resposta dele, eu não sei, parece um pouco, um tanto quanto insatisfatório, mas a resposta é a seguinte, não é um problema, não é um problema a defesa da tutela pelo equipamento pecuniário, porque essa, para ele, é uma regra subsidiária, que lá eles chamariam de default rule, é uma regra supletiva, que só vai incidir se as partes não dispuserem o contrário. Então, o que o Freed defende é que, como as partes poderiam, se quisessem, afastar essa regra e incluir no contrato como regra para aquele caso específico a tutela específica, então, para ele, o elo com a vinculação está mantido, com a vinculação moral. O problema é que a própria definição de qual é a regra padrão de um ordenamento jurídico já demonstra qual que é a inclinação daquele direito contratual específico. Então, não sei se ele se esquivou bem da crítica. E aí, sobre a questão da bilateralidade, eu concordo, assim, eu concordo, enfim, com a sua posição, de que ele apresenta como parte do argumento a autonomia do promissor e a expectativa do promissário, mas ele praticamente não se dedica a como ligar. Então, assim, quando a gente lê lá a ideia do direito privado, do Iron, do livro dele, eu acho que ele é um pouco duro demais, porque ele diz que ele chega a usar essa expressão, ele fala que, na verdade, o Fried defende votos, quando, na verdade, ele tem um capítulo tentando explicar que ele não defende votos, que ele defende uma ideia bilateral de promessa. Agora, isso não significa que ele tem sucesso. Então, eu acho que o grande problema é essa falta de um arcabouço teórico que mostre esse elo entre os dois. aí, talvez, sem querer dar spoiler e falar de um tema que eu não domino, talvez o Peter Benson seja uma boa alternativa ou outros autores que trabalham com essa ideia de que há uma transferência efetiva de expectativa enquanto um bem, de que essa conduta é transferida ou essa expectativa é transferida do A para o B, enfim, outras teorias e outras propostas talvez amarrem mais o promitente promissário fortalecendo ou explicitando uma ideia de transação entre eles. Eu acho que esse poderia ser um caminho, porque se não de fato, eu concordo plenamente contigo, parece que são dois pilares que na verdade têm fundamentos distintos, principalmente o pilar do lado do promissário, porque o pilar do lado do promissário, alguém poderia defender que a expectativa dele não deve ser quebrada, não com base num princípio promissório, mas com base num princípio de não causar danos, de não frustrar expectativas, etc. Ainda sobre a questão da execução específica, eu sabia que o Frey tinha respondido para a Chifrin, mas eu não sei se eu li a resposta, se eu li eu não lembrava, e aí é curioso mesmo que a resposta seja essa e me faz me faz lembrar de uma eu lembro de algumas coisas, de outras não, tem um autor da análise econômica do direito que diz isso a respeito do Frey, que o problema de só tratar de uma questão que é uma questão fundamental do direito do contratual que é das regras padrão então tudo bem é uma regra padrão a regra da execução pelo equivalente as partes podem podem expor em contrário mas o que critérios nós devemos seguir para definir essa regra padrão e não aquela então eu não sei se o Frey conseguiu dar conta dessa crítica ou se essa crítica realmente é fundamentada e aí realmente é uma lacona grande da teoria não conseguir dizer nada a respeito dessa questão que é porque o direito contratual é fundamentalmente isso o que fazer nos casos em que as partes não em respeito àquelas hipóteses que as partes não previram bom dado a adiantada a hora Daniel eu vou então te agradecer viu eu adorei a tua palestra é fiquei encantado mesmo foi uma foi uma aula é teu didatismo e acho que assim se os que não leram ficaram com vontade de ler o livro aí bom a gente tem que pensar em outra coisa talvez a filosofia do direito privado não seja mesmo do gosto de vocês porque acho que foi uma palestra que fez isso que é o importante essa é a missão do professor não entregar tudo mas fazer com que o aluno tenha vontade de estudar ele mesmo então eu te agradeço viu querido é pena nós estarmos à distância aí sinto saudade de vocês e eu não sei se tu quer falar alguma coisa ainda mas então só isso mesmo né te agradecer e aí depois depois ainda quero dar um recado sobre só fazer a chamada para a próxima aula ótimo enfim Leandro só queria agradecer mais uma vez né e pontuar isso eu acho que o grande mérito foi da associação né está sendo da associação pela curadoria desse desse seminário né que é um tema ainda vamos colocar assim bastante inexplorado no direito brasileiro e eu acho que a divulgação e a reunião que vocês têm feito vai dar certamente um grande um grande impulso tá enfim pontuar também que eu estou com muita saudade dos nossos debates presenciais lá no FMG né dos cafés e de tudo muito obrigado e aí Obrigado. 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 Oi, não deu para ouvir essa última parte, né? Desculpem. Também o Proton não conseguiu me avisar aqui. Não, então só para... Desculpem por isso. É só para avisar da nossa próxima aula, daqui a duas semanas. Vamos dar um tempo para os kantianos e agora ouvi um aristotélico, um filósofo aristotélico do direito privado, James Godley. Quem vai falar a respeito dele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rafael Dresch. Já está disponível o texto, caso vocês queiram fazer uma leitura prévia para essa aula. Ok? Boa noite, então, a todos e até daqui a duas semanas.